Fala galera, dessa vez mais um vídeo do mercado da bola, isso mesmo manos, velho, tem muita gente aí pedindo Cavani no Grêmio, eu já tinha feito um vídeo sobre isso e o pessoal aí tinha falado, não, não inventa coisa, velho, o pessoal tá entrando muito nas pilhas, então fizeram campanha sobre isso, e além disso, vamos falar aí também sobre a possível grande negociação do Barcelona, que está em uma operação bomba aí para trazer um pacote, então vamos lá com o vídeo após a vinheta. O Barcelona faz operação bomba para ter Neymar e Griezmann, diz o jornal, o Barcelona está ousado no mercado da bola, de olho em reforços para a próxima temporada, e com a possibilidade da volta de Neymar ao clube, muitos diziam que os catalães poderiam frear investida em outro craque da atualidade, o Antoine Griezmann, mas não é isso que afirma o jornal Esporte da Cataluña. Segundo a publicação do sábado, dia 22 de junho, o Barça se prepara e vai montar uma operação bomba, para fechar com a dupla, isso mesmo, o brasileiro, no entanto, precisaria aceitar as condições impostas para retornar, que seriam elas, redução de salário, assumir publicamente o desejo de se transferir e retirar a ação que ele havia feito contra o clube na justiça. Já o diário Mundo Deportivo, por sua vez, estampa em sua capa que Neymar não anda lá com muita moral entre os torcedores do Barcelona. 70% dos sócios do clube não querem a volta do jogador brasileiro, mas não será isso que vai fazer com que o Neymar não vá para o Barcelona, porque money, né, money, dinheiro é tudo, cara, dinheiro é tudo. Então, se ele der uma boa proposta para ele, ele jogar futebol, até os torcedores vão querer ele de volta, né, o cara valeu, valeu a pena, valeu a pena o investimento. E o que é essa campanha, cara, de fica Cavani, vem Cavani, vem para o Grêmio Cavani, que isso, né, maluco? Ah, velho, se no primeiro jogo a adoração por guerreiro levou muitos colorados da arena para torcer pelo Peru, na segunda partida em Porto Alegre desta Copa América foi a relação entre uruguaios e gremistas, que estreitou. Os torcedores do Grêmio estenderam a devoção às redes sociais de Cavani e fizeram até uma campanha pela contratação do jogador do Paris Saint-Germain. Os gremistas começaram a alimentar a ideia de que o jogador admitiu, em entrevista recente, que gostaria de disputar uma Libertadores da América. E ele fazia referência ao Danúbio, clube uruguaio que o lançou para o futebol mundial. Porém, a torcida tricolor se iludiu, digamos assim, com a possibilidade de que, ao término do contrato com o PSG, o atacante poderia ser convencido a atuar na arena. E não parou de encher suas contas nas redes sociais com pedidos para ele acertar com o Grêmio. Em um vídeo postado na sua conta oficial, Cavani, no Twitter, no qual pontos turísticos de Porto Alegre são mostrados. E o número de curtidas chegou a 23 mil, muito superior à média de suas postagens. E nele, os gremistas deixaram mais de mil comentários como No Instagram, as interações passaram de Tudo bem, teve quem exagerou um pouco no assédio. Escrevendo o seguinte Sequência de fotos com Cavani no Grêmio, para vocês se iludirem neste feriadão. Um abraço e vem, Cavani. Uma imagem dele ali com a camisa do Grêmio. E alguns gremistas foram até o perfil de Romildo Bolzano pedir pela contratação de Cavani, marcando o perfil do jogador nas postagens do presidente do Grêmio. E todos foram à loucura quando perceberam que entre os 45 perfis seguidos pela conta do presidente estava ele, Cavani. Exatamente, mano. Cavani lá seguindo o perfil do Romildão da Massa, velho. O Uruguaio treinou no CT Luiz Carvalho do Grêmio na manhã da sexta-feira. E logo após o empate em 2x2 com o Japão, e antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Chile na segunda, após o treino, os jogadores da Celeste receberam camisas do Grêmio de presente. E adivinha, adivinha, qual foi a foto divulgada pelo clube que mais repercutiu entre a torcida? Ah, do Cavani, é claro! Mano, imagina o Cavani no Grêmio, velho. Imagina, vai ter gente que não viaja, não se ilude. Mano, deixa eu me iludir, cara, deixa eu me iludir. Os caras do Atlético de Madrid já se iludiram com a Nelka, o dos Chelsea com o do Chelsea. O que é o Atlético de Madrid, velho? O Atlético Mineiro se iludiu com a Nelka, o Corinthians com o Drogba, até o próprio Grêmio se iludiu com o Drogba. Então, deixa eu me iludir com o Cavani, cara. Deixa eu sonhar, ele quer jogar Libertadores. Ele é um uruguaio, mora aqui perto. Então, mano, vem, Cavani. Vem pro Grêmio, Cavani. Ia ser muito da hora. E outra notícia que também saiu agora, velho, que não é tão nova, mas eu acho que vocês, algumas pessoas não devem saber. Fernando Torres se aposentou. Isso mesmo, cara. Erninho Torres, ele pendurou as chuteiras. Isso mesmo. Ex-terceiro melhor do mundo. Fernando Torres se aposentou. Ele foi ídolo do Atlético de Madrid, clube que o revelou e viveu o seu melhor momento em 2008, jogando pelo Liverpool. E naquele ano foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA, atrás apenas de quem? Cristiano Ronaldo e Messi. Com 203 votos, na ocasião superou em 20 o brasileiro Kaká, que ficou na quarta colocação. E pelo Chelsea, em 2012, foi titular na final do Campeonato Mundial contra o Corinthians, mas foi parado pelo goleiro Cássio. Os corintianos haviam vencido por 1 a 0. Mas então é isso, galera. Mercado da Bola e notícias de todo o mundo estão aqui. Beleza? Mano, eu vou tentar incrementar mais o Mercado da Bola. Por enquanto, eu não estou tendo tempo de fazer tanto o Mercado da Bola, porque está tendo muita coisa aí rolando. Estou arrumando meu quarto e tudo mais. Você até pode ver aí. Tem uma mexida no meu quarto aqui, mano. Não dá para ver. Aquela parede ali que tinha minhas prateleiras. Mano, não tem mais nada lá. Não tem nada nas prateleiras. Então, eu vou... Tenho que incrementar, velho. Tenho que incrementar. Eu vou botar mais quadros e tal. E por enquanto, meu quarto é provisório, né, velho? Até... Deixa eu até ajustar para vocês. Aí, caceta. Meu quarto, por enquanto, ele está provisório. Por enquanto, vai ser o quarto com o estúdio junto. Mas em breve, todo esse meu quarto aqui vai ser só estúdio. Então, por enquanto, ainda tem... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Por enquanto, por enquanto, eu ainda tenho a minha cama aqui. Vou até mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Por enquanto, ainda aqui está essa bagunça aí. Por enquanto, aqui está meu quarto. Aqui está a luz aí, meu softbox. Meu roupeiro. Mas muito em breve, isso aqui tudo... Em breve, isso aqui tudo vai ser só o meu estúdio. Daí vai dar para fazer mais coisas. Vai dar para mim ficar mais de boas. Então, por enquanto, como está sendo meio que provisório. Então, por isso que estamos aí trazendo os vídeos mais rápidos possíveis. Mas depois que eu estiver bem acomodado com o meu estúdio, tudo sereno. Vai dar para a gente fazer umas edições mais da hora. Fazer uns vídeos muito mais completos. Então, e também, além disso, eu estou trazendo bastante sobre o caso Neymar. Então, isso está me tomando bastante tempo ainda. Mas, logo, logo vai estar bem legal. Beleza, galera? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Eu não estou trazendo só notícias, como também curiosidades. Como também para o mercado da bola. Vou trazer também, quando sair o PES e o FIFA, trazer umas gameplays aí boladas aí. Para ver se vocês gostam. Mano, futebol, cara. Vai ser tudo que for de futebol aqui no canal. Muita gente fala, ah, Notec Games e as gameplays. Cara, vai ter gameplay. Vai ter, beleza? Mas não vai ser só gameplay. Ah, mas então por que vai ter, porque tem games no nome, cara? Por enquanto está assim. Mas o nome é Notec, cara. Notec. Em breve aí, vou até tirar o game. Vai ser Notec. Daí vai ter o quadro Notec Games. Vai ter o quadro Notec News. Vai ter o quadro Notec Tag and Tag. Sei lá, mano. Vou inventar qualquer coisa. Então, por enquanto, está Notec Games. Mas muito em breve vai ser só Notec. E vai ter quadros dentro do canal com os nomes de subgêneros. Beleza? Mas espero que vocês estejam gostando. Deixa o like. Vamos tentar bater uns mil likes nesse vídeo. Não sei se a gente consegue. Mas se a gente conseguir vai ser muito legal. E se inscreva aí para vocês não perderem nem um vídeo. E me sigam lá no Instagram também, galera. Porque o Instagram lá direto eu trago sorteios. Direto eu faço enquetes e perguntas para vocês responderem. Não, na verdade eu faço... Eu deixo fora vocês fazerem perguntas para eu responder para vocês. E essas coisas todas. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Fui.